Seguinte, esses dias foi dada a notícia que o Clube Penguin vai acabar E daí eu entrei em choque, comecei a entrar em uma depressão profunda Porque Clube Penguin fez muito parte da minha vida É um jogo que eu joguei durante muito tempo Então, pra matar a saudade antes de acabar Que eu acho que não vai acabar, vai mudar de nome, vai virar outro jogo Eu vou trazer aqui uma gameplay de Clube Penguin pra vocês, heróis De cara assim, olhando, você já vê o esplendido nome de Roberto Mild Foi aqui, aqui que tudo começou, nesse jogo que nasceu esse nome lindo Ó, eu tô trajado ali, ó, tô muito gato, velho Eu sempre achei muito da hora os nomes de server que tem aqui no Clube Penguin Tipo, britadeira Eu quero entrar num servidor que tá cheio Aqui, ó, Zé Também é um susto, desculpa O zero grau era... Que que é isso? Tem música? No meu tempo não tinha música não, mano Eu vou pro meu iglu Foda-se Moleque, eu era assinante Eu era o deus desse joguinho aqui Se liga na quantidade de coisa que eu tinha Eu era tão viciado nesse jogo que eu tinha livro Eu tinha livro Peraí, eu quero tentar fazer um negócio E olha lá, Roberto, igualzinho a você Pra quem não sabe, o Roberto é meu bicho de estimação Pois é Desde quando eu jogava, eu sempre quis saber o que que é isso aqui Olha isso Vai, cabeça de lâmpada Eu tenho uma porrada de bicho, mano Guguzinho Gugu Qual que é o desse aqui? Percy? Ah, mudou Esse aqui Toro louco Esse maluco aqui é brabo Moleque Agora eu vou ficar trajado Nu O que é isso aqui? Peraí que eu Eu tenho um chapézinho de pagode Ele me entretou Eu vou ficar trajado Galo Peraí Moleque Isso aqui era do aniversário Moleque Eu vou ficar full trajado Na delicinha E vou atrás de uma gata Eu vou Eu vou achar uma gata Eu vou Eu vou achar uma gata Tô pronto Tô usando um chapéu de frio Que eu tô no Alasca Aqui, ó Tá vendo? Tem gelo Aí, né? Tem que usar o chapéu Tô usando máscara Pra ela ver que eu sou misterioso Tô usando aqui, ó Não é o cachecol Tô usando um pano no pescoço Pra mostrar que eu sou descolado Hipster Tô usando aqui Uma camisa de rock and roll Pra mostrar pra ela que eu sou diferenciado Que eu sou moderninho E claro Tô usando um Como não? Tô usando uma raquete Com uma bola Pra mostrar que ainda dentro de mim Vive aquela criança Tá ligado? Uma atrás de uma namoradinha agora Eu vou onde? Eu vou no centro Onde tem povão assim reunido Não tem ninguém Oi, Leca Mas fodeu Vou embora desse lugar aqui Foda-se Vou visitar um ziglu alheio Fala, galera Ih, ela vai falar comigo, hein? Não Ela me ignorou completamente Que roupa É, tá dançando Acho que ela gostou de mim Eu vou adicionar ela Eu vou no farol Será que tem gente que ainda toca música? O barco do Rockober Tá aqui Ai Ai Que saudade Olha o puff dele lá Eu cansei dessa vida, mano Agora eu sou pedreiro Quero jogar aquele jogo Aqui, ó Concurso de dança É esse aqui Calma, não fecha o vídeo ainda Eu tô ligado que quando vocês começam a ouvir essa música Vocês já fecham o vídeo, né? Tô de olho Seguinte Tá voltando as aulas e tal Então Talvez o ritmo do canal Deu uma parada de novo Mais do que já tá Mas Eu vou tentar fazer o máximo Pra que eu possa equilibrar os dois, ok? Se você não me segue Nas minhas redes sociais Me segue lá Pra gente bater um papo Conversar, interagir Arroba tio Humilde no Twitter E Gustavo Cedão no Instagram E é isso Aqui quem vos fala é o Humilde And be a nice guy A vida cobra é nóis A vida cobra é nóis